E aí, seus envenenados? No dia 19 de novembro, nesta quinta-feira dessa semana que você tá vendo esse vídeo, eu vou fazer uma super live aqui no canal às 6 da noite. 6 da tarde, 6 da noite, sei lá como é que você fala. E eu vou sortear um videogame surpresa pra quem estiver nessa live. Então, mano, deixa anotado aí dia 19, 6 da noite, live aqui no canal, beleza? Compareça lá. Agora bora pro vídeo. E aí, seus envenenados? Vocês sabem que tem aquele jogo do Mario, né, que é muito difícil? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Keizo Mario, que é basicamente uma hack room que deixa o Super Mario World um jogo, tipo, muito difícil, extremamente difícil, né? Só que eu nunca vi, pelo menos eu, né, nunca vi, um Keizo Sonic. E aí eu fui no Google, dei uma pesquisada lá, deu um Google, tá ligado? E eu encontrei um jogo aqui que chama Keizo Sonic the Hedgehog. Hedgehog, nunca soube falar como é que é. É Sonic the Hedgehog? Eu não sei falar. Então, hoje, vamos jogar Keizo Sonic. Eu quero só ver como é que é esse negócio, velho. Deve ser muito chato. Porque o jogo do Sonic original já tem algumas partes que irritam pra caramba, né? Keizo Sonic. Então, você já tá ligado ao nosso trato enquanto eu boto meu headset na cabeça? Você deixa o like no vídeo aí? Clica no like agora, metralha o like aí, velho. E me segue no Instagram, tá aparecendo aqui na tela, arroba vídeo de clássico. Na moral, me xingar é mole, quero ver comer meu c... Olha aí, tudo jogo, hein, galera. Vou até arrumar o meu headset aqui, meu boné na cabeça, porque serve. Já vi que eu vou ficar uma hora aqui nesse bagulho, pelo amor de Deus. Mas é mentira, meu irmão. Vai, vai, vai. O cara já cai morrendo. Eu já dei Game Over. Eu já dei Game Over, eu nem comecei a jogar essa bagaça já dei Game Over, velho. E lá vamos nós, né? Ó, já vi que tem que começar indo pro lado aqui, ó. Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó, pula aqui. Que? Eu vou ter que ficar pulando naquelas caixas lá, velho. Tá, vai. Ai, vai, vai. Ai, meu Deus. Que isso trollou? Game Over. Vocês viram que eu fiquei pulando nas caixinhas, caixinhas. Aí eu caí nessa madeirinha ali. E o Sonic morreu. Vai, pulou, pulou. Passou, passou aqui. Aí, caramba, eu não morri. Aí, ó, vou salvar aqui, velho. Dane-se. Tá, agora aqui. Ó. Como é que eu morri? Por que que ele morreu? Sabe por que você, hein? Ó, vamos lá. Vai aqui. Vai, pula. Tô pegando a mãe aqui já, ó. Aí, boa. Agora faz o que aqui? Quebra aqui. Ai. Beleza. Já dei. Ainda bem que eu salvei aqui, já que eu não sou trouxa, né, velho. Tem que pular baixinho. Não. Tem que pular baixinho pra ele bater a cabeça ali na caixa. Dá tempo. Ah, deu pra eu voltar pra madeirinha aqui, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Cara, eu tô numa fossa do caralho, velho. Aí, deu. Vai. Aí, vem aqui. Ah! Mentira, cara. Mentira, velho. Isso é difícil demais, mano. Isso é muito difícil, sério. Vocês não estão entendendo. Ó. Tô, tô, tô. Tô passando o faraó. Meu amigo. Vai. Aí, aí. Que? Agora é o seguinte. Eu acho que eu tenho que pular e passar no meio dos espinhos aqui, ó. Quer ver? Ó, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que se faz, né? Aprendeu com o mestre, né? Que não é gaburro, macho. Aí, ó. Parabéns. Aí, assim mesmo. Agora vai, agora vai. Ai, 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 ai. E agora, caramba? Vou pra frente. Dane-se. Ai. Nossa, nem sei o que eu fiz. Nem sei nem o que eu fiz, mas eu vou salvar. Tá, passa aqui. Ai, meu Deus. Mentira que eu tenho que pular aqui. Ai, nossa. Ai. Meu Deus, eu tenho que passar no meio dos espinhos ali, velho. Ai. Meu Deus, que cagado. Meu Deus do céu, velho. Quantas vezes eu vou falar meu Deus nesse vídeo? Não é possível, velho. Mano, essa parte é muito difícil que eu tenho que pular enquanto aquela plataforma tá caindo, tá ligado? Olha ali, ele tá metido com maconha. Na frente do pai dele. Agora vai, agora vai, ó. Agora vai, salva, dane-se. Então. Ai, meu Deus, vocês cagados. O que aconteceu? Ai, consegui. Não sei o que eu fiz, mas eu vou salvar, dane-se. Boa. Vamos averiguar aqui o cenário. Tem que passar no meio aqui, assim, ó. Não. Ah, quando abaixar eu pulo ali, né? Assim, ó. Aí. Mano, tem um peixe. Uma piranha aqui, vai. Sabe que dá pra matar ela? Duvido que dá, mas vamos tentar. Ah, dá. Boa. Aí, boa. Não. Tinha que ter... Não. Tem que pegar... Tem que pegar... Como é que fala, velho? Tem que quicar na piranha e depois um quadradinho aqui, ó. Ó, eu vou explicar pra vocês. Eu tenho que quicar naquela... No peixe. Depois quicar em cima daquela televisão ali em cima pra poder ir lá pra outra plataforma, entendeu? Ah, não. Não é pra quebrar, caramba. Mano, isso é muito difícil, sério. Ó. Não. Não. Tem que pular aqui. Vai. Ai, quase. Mentira, não foi quase, não. Foi uma bosta. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Vai. Uh, lalá. Toma esse jogo trouxa. E aqui, dá pra ficar aqui? Não. Nossa, o que que é isso, velho? Mano. Vou pular o máximo que dá aqui. Ai. Que mentira, velho. Eu vou ter que cair em cima desse bicho aqui, então. Mano, eu vou ter que cair exatamente na pontinha da plataforma. Tô lascado. Eu tenho que cair na pontinha da plataforma. Tá vendo ali que tem uma pontinha? Eu vou ter que cair exatamente ali. Beleza. Vamos trabalhar pra isso acontecer. É muito difícil, sério. Vocês não tão entendendo a dificuldade. Opa. Pera aí, pera aí. Tem uma plataforma invisível ali, velho. Tem uma plataforma invisível ali, velho. Eu não tô louco não, hein. Tá aqui no meio, mais ou menos, ó. Ó, ó. Viram só? A plataforma parece que deixa eu andar um pouquinho ali no buraco, sabe? Meu amigo. Ela fica tipo no meio, assim, ó. Ai, ai. Ai, ai. Consegui, caceta. O que tem aqui em cima? Nossa. Ai, ai, ai. Ai. Tô meio espinhada na testa aqui. Checkpoint. Nossa. Beleza. Pera aí, vamos ver o que tem aqui na frente primeiro. Não, tem nada. Fui à toa. Vai. Eu confio. Vocês confiam, galera? Salva. Passa no meio. Nossa. Tem que passar no meio e ir caindo pra baixo. Não, não. Cai pra cima. E caindo, tipo, entre os espinhos, véi. É impossível. Sério. Tá até lagando o jogo, véi. O PC é da NASA, o jogo tá lagando. O jogo de 1985. Sei lá de quanto que é isso aqui. 90 e pouco, sei lá. Ai, quase. Quase. Confia, galera. Confia, confia. Confia. Confia em mim. Confia em mim aqui, ó. Confia em mim. Vai, 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 Sony. Que vai, Sony? Quem que for o lazarento que fez esse jogo merece ser uma sua, sério? Ele não pula mais. Esse retardado não pula, véi. Olha essa música também. Nem pra ser uma música legal, né? Tem que ser uma música infernal dessa aqui. Vou até tomar água. Vou até tomar água, na moral. Haja paciência pro negócio desse, véi. Na moral. Ó, de primeira agora, hein? Ai. Não. Não adianta nada ser de primeira e morrer lá embaixo também. Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus. Ai. Não, mas tá indo. Tá saindo da Jalo Monstro. Mano, tô começando a ficar... Do de cabeça, Jorge. Tanto vi essa música dos infernos aqui, sério. Pô, véi. Na moral, mano. Na humildade, véi. Na humildade. Ah, mano. Sério. Vai cagar. Game Over é o caramba. Sério. Vai se catar, Sony. Morre, diabo. Vai. Sério. Morre e não volta nunca mais, seu vagabundo. Sério, se eu for fazer outra parte desse jogo, se tiver 30 mil likes nisso aqui também. Eu sei que não vai dar 30 mil likes, então é bom que não dá, porque aí eu não faço mais. É 30 mil likes que eu faço. Tchau pra vocês. É um lixo isso aqui, sério. Eu passei raiva. Falou. Tchau. 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 Tchau.